Vamos retomar com a Natália. A Natália vai trazer aqui a primeira informação. Você se lembra do mecânico que morreu baleado em outubro do ano passado, depois de fugir de uma blitz? Pois é, ontem aconteceu a reconstituição desse caso. E a Natália vai trazer mais detalhes pra gente, o que ficou provado, ou ainda não é possível dizer isso sobre esse caso, Natália. Oloare, só relembrando este caso, o Marcos Felipe Souza de Almeida, que tinha 27 anos, saiu de casa no carro de um amigo dele, chamado Gustavo. Gustavo estava dirigindo, os dois passaram por uma blitz. O Gustavo teria se assustado porque o carro dele era rebaixado, customizado, enfim, e passou pela blitz. Os policiais foram atrás e o Marcos Felipe foi baleado, morreu e a família não recebeu essa informação não, viu? Eles ficaram preocupados, foram atrás e só depois de muitas horas, no dia seguinte, é que tinham descoberto, que acabaram descobrindo que ele estava morto. Eu vou conversar aqui com o pai do Marcos, o seu Wellington que está aqui, com relação a essa reconstituição que foi feita ontem. O senhor esteve lá presente, foi aqui pertinho no Jardim Itaipu. O senhor conseguiu perceber ali que realmente foi fiel a essa reconstituição, relembrar tudo o que aconteceu com o seu filho, já que o senhor não estava lá? Mas vê aquelas características, aqueles detalhes, como é que foi presenciar tudo? Eu achei que foi fiel, certo? A Polícia Civil trabalhou bem em cima do caso, foi bem fiel, eu achei bem. Só que precisava ter resposta rápida, né? Isso não pode cair no esquecimento. Relembrar o caso é bom, porque aí neste caso vem ali contando detalhes que ninguém percebeu, mas isso aí precisa de uma resposta. Resposta urgente, porque senão vai acabar caindo no esquecimento. Qual é a resposta que vocês querem neste caso? A conclusão da reconstituição, o mais rápido possível, entendeu? Para fechar o inquérito, para poder dar andamento. Para provar quem foi que atirou, de onde que partiu esse tiro. Porque nós sabemos que não vamos ter de volta. Destruiu a família nossa, mas... O que a família acredita, Oloares, é que os policiais militares foram atrás dos dois, né? Porque eles saíram de uma blitz, fugidos e tudo mais. E que durante esse momento em que os policiais foram atrás, esses policiais teriam atirado. E aí, o Marcos acabou morrendo. A Wesley é tia dele. Vocês, você estava me contando aqui, que só ficaram sabendo horas depois dessa morte, que foi muito difícil descobrir. Isso foi muito difícil, porque assim que ele saiu, que eles passaram pela blitz, o fato aconteceu logo rápido. E eu vim saber dessa morte dele, era nove horas da manhã. E sim, não, porque eu procurei bastante para saber dele. Duas horas da tarde, que a gente conclusou que ele estava no gol falecido. Os policiais envolvidos, vocês têm alguma informação? Porque até onde a gente sabe, eles foram afastados. Vocês sabem de alguma coisa? É, até agora a gente sabe que ele está afastado. Como é que tem sido a vida de vocês sem o filho que você perdeu? Porque aqui, o local onde a gente está, por exemplo, era onde ele trabalhava. Olha, moço, no calor, porque está todo mundo reunido, a gente... A ficha não cai. Agora, com o passar do tempo, você vê que você não vai ter de volta. Você vai deitar, lembra dele, você sabe que você não vai ter de volta. Então, isso está difícil, viu? Agora que está ficando mais difícil. Três meses já se passaram e parece que foi ontem que aconteceu. E essa casa aqui mesmo, depois que ele saiu... Já está a placa de venda. Ele não conviveu comigo, certo? Ele não conviveu. O padrasto conviveu com a mãe dele, com o padrasto. O padrasto dele trata ele como filho, entendeu? Eu tenho muita amizade com eles. Eu vinha todos aqui. Eu mexo com reciclagem, tenho uma caminhonete que ele consertava para mim. Não morou com o senhor, mas era seu filho. Meu filho, do coração. Então, ixi, a afinidade de eu e ele era demais. Receber a notícia da morte dele de uma forma tão cruel e por que vocês foram atrás? Pior ainda. Não, nós fomos atrás. Porque no dia que aconteceu o fato, quem veio dar a notícia foi o padrasto para o rapaz. E não veio. Do amigo dele. Do amigo dele. E a mãe dele estava aqui tirando foto desse pé de Guapevo e mandando para a irmã, que ela mora nos Estados Unidos. E ele chegou do nada e falou, ó, a polícia matou seu filho. Não vai atrás. Não vai atrás. Mas a polícia matou seu filho. E esse amigo dele esteve ontem na reconstituição, porque era o motorista do carro, mas não conversa com você? Não conversa. Nunca mais. Depois disso, nunca mais tivemos contato com ele. Vocês precisam desse esclarecimento também? Porque o que eu estou sabendo é que ele está tendo duas versões dele, entendeu? Não sei se ele está sendo coagido, não sei o que está acontecendo, mas eu quero que ele fale a verdade, moço. Tem que fazer. A verdade tem que aparecer. Essa família precisa de uma resposta, o Loares, como o próprio Wellington diz, tem três meses que o filho dele foi morto dessa forma. A acusação inicial é de que foram esses policiais, a suspeita inicial, de que foram esses policiais que estavam na blitz, que correram atrás. Dos dois que atiraram contra os dois e o tiro acabou acertando o Marcos, eles precisam de uma resposta urgente e que esses policiais paguem por isso, se realmente ficar comprovado depois dessa perícia, de toda essa reconstituição que foi feita ontem mesmo sobre esse crime que aconteceu. É, aquilo que eu sempre falo aqui, Nathalie, eu tenho um posicionamento, né, a minha vida inteira como profissional de imprensa, eu tenho o mesmo posicionamento. O policial fez coisa certa, aplauso do Loares. Fez coisa errada, eu falo mesmo. Se tem uma coisa que eu não escondo é isso. Agora, o que eu não consigo entender é, o que leva é muitas ocorrências sem explicação. Tem ocorrência não, que é um confronto, é que o bandido atirou primeiro, aquela coisa toda. Agora, quando a gente vê algumas histórias como essa, a gente fica se perguntando, e vem aqui, Elias, vem aqui, só pra gente arrematar essa história. E não adianta, né, você policial, civil, militar, federal, independente da sua corporação, não adianta tentar dar uma de super-herói, que depois, quando você vai para um presídio militar, por exemplo, o Estado, quando eu falo o Estado é o poder público, não paga nem seu advogado. O que tem de policial que não tem dinheiro pra pagar advogado pra se defender porque tá preso, não é brincadeira. Então, tem muitos policiais que conseguem provar de que estava certo na operação, mas aí tem que vender carro, tem que vender casa, tem que vender tudo, porque quando cai num presídio militar, por exemplo, o poder público não oferece advogado, não. Na hora de apresentar lá, como eu sou o representante do Estado aqui, aí nós cobramos a presença do policial. Agora, quando acontece alguma coisa que ele vai parar num presídio militar, por exemplo, o poder público não paga. A família tem que fazer vaquinha, os amigos têm que fazer vaquinha, e aí, então, não adianta, nós não queremos super-heróis, nós queremos policiais dentro da lei, porque o dia que ultrapassar esse limite aí, infelizmente, eles vão ser descartados pelo poder público, porque é assim que acontece. Obrigado, Natália. A gente continua acompanhando esse caso.